Fala, Clasinho, tudo beleza? Vamos falar da questão de Hong Kong. Vários libertários já comentaram sobre isso quando saiu a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, que foi passada pelo governo de Beijing, o PCC, Partido Comunista Chinês. E essa lei que transforma secessão, subversão das autoridades chinesas, terrorismo, que pode desde danificar transporte público ou qualquer coisa que o governo chinês queira, em colisão com forças externas, então, em resumo, tentar isolar o máximo possível Hong Kong, transformar isso daí em crimes que podem ser punidos com prisão perpétua até execução. Lembrando que isso também afeta a questão do Estado, da Prefeitura de Hong Kong, pelo qual boa parte dessas leis, se tu for pego ou acusado até ir para o governo chinês que está sendo acusado de ter conluio com forças externas, tu perde o teu ofício público, tu deixa de ser funcionário governamental, e é punido. Então, isso é uma forma, uma tentativa do governo chinês de causar simplesmente uma previsão legal para eles poderem dominar o máximo possível a região. Tem também questões de Força de Segurança Nacional, que é formado por Hong Kong com especialistas apontados por Beijing e tudo mais. Então, isso é basicamente uma anexação e assimilação do governo local. Mas tem duas coisas que os libertários não falaram, em boa parte. E três, na verdade, se vocês forem considerar as questões legais e educação e tudo mais. As duas coisas que os libertários não falaram que se trata do governo de Hong Kong é o seguinte. Boa parte desses problemas foram causados justamente pela democracia. Como assim democracia? O governo chinês não é democrático? Eles não chegaram lá e votaram. A gente vai pegar Hong Kong hoje? Vamos pegar Hong Kong hoje porque deu meio bilhão mais um contra meio bilhão. Então, tipo, é assim que a democracia chinesa funciona, né? É bem assim. A República Popular China funciona assim. Óbvio que não. Não estou falando de democracia em governo da China. Estou falando da democracia no governo de Hong Kong. Como assim? Se vocês forem analisar toda a história dos protestos e tudo mais, o que ocorreu foi que a polícia chinesa atuou sobre Hong Kong. O que isso quer dizer? A polícia chinesa foi quem foi contra os protestos. Teve, obviamente, financiamento da China? Teve. Mas o que a grande parte do pessoal não nota é que quem foi que subverteu os protestos não foi uma força externa a Hong Kong, e sim o próprio Estado. E outra, tem muita gente que diz assim, ah, é porque Hong Kong é o foco da liberdade. Não. Hong Kong sempre foi um Estado policial. O pessoal não nota isso. Hong Kong era um lugar onde tu tinha muita liberdade econômica. Mas não é só disso que a liberdade tem. Muitas das coisas que o pessoal não considera, e pouco foi falado, é a questão que Hong Kong é sim um Estado policial. Como assim um Estado policial? De onde tu tirou isso? Você está inventando coisas. Não, não estou inventando. A questão que tu tinha em Hong Kong é que Hong Kong tem uma das leis de armamento mais restritas do mundo. Pode ser punido por morte em Hong Kong por ter uma arma. E isso não foi comentado em boa parte, que levou, digamos assim, a polícia de Hong Kong a simplesmente passar o trator por cima da galera. Conseguir fazer o que quisesse, porque o que o pessoal ia fazer? A arma e o símbolo que o pessoal de Hong Kong utilizou foi um guarda-chuva. Era a coisa mais próxima de uma arma ou de um fuzil que eles tinham. Então, o que acontece nesse caso? O que se torna muito interessante de se notar? É que justamente essas regulações da vida civil, apesar de não ter tantas regulações da vida econômica, foi o território propício para que as regulações econômicas viessem, agora com o governo chinês, e as liberdades fossem ainda mais falapadas dentro do governo de Hong Kong. Muita gente não falou sobre isso e encara Hong Kong como um grande exemplo de livre mercado. Livre mercado aonde? Ainda tem Estado, ainda tem imposto, ainda tem controle sobre as armas. Eu posso ter um livre mercado de armas em Hong Kong? Não, não posso. Então não é um exemplo de livre mercado. A maioria das pessoas que defendem livre mercado normalmente não sabe o que isso significa. Um dos grandes problemas da defesa do livre mercado é justamente isso. Péssimos defensores. Então o que se torna interessante também se analisar? Se a gente for ver o que é essa tomada de poder de Beijing sobre Hong Kong? É justamente o fato em que Beijing está tomando para si o poder de decisão final sobre a região. O que se torna basicamente a tendência do Estado? A inflação. O governo de Hong Kong subservente ao governo de Beijing. Se torna um vassalo a ser assimilado e pessoas a serem integradas. Muitas das pessoas fugiram da região. 1% da população parece que já saiu. E esse 1% são basicamente as pessoas melhores colocadas. É que tem as oportunidades para fazer isso. Várias empresas também saíram da região. E a tendência vai ser um êxodo. Por que essa tendência? Bem, quando chegar o governo chinês regulando a economia, que isso se dotar já a fazer, e começa a diminuir ainda mais a liberdade das pessoas, o que já não era total, qualquer libertário que lê um pouquinho e entende como Hong Kong era saberia disso, que é um Estado policial, apesar de bem livre economicamente, iria chegar ao ponto de notar que a qualidade de vida vai baixar. E a tendência de toda a questão de trocas, ou até se tu fica ou sai de algum lugar, é justamente a qualidade de vida. Porque tu vai analisar o quanto custa da tua qualidade de vida atual para tu adquirir uma nova coisa. Tu pode ter uma baixa agora e depois conseguir recuperar porque tu vem no investimento de longo prazo, ou tu simplesmente vê que não tem uma opção e fica ali, tenta sobreviver da forma que tu consegue. Então, a tendência que eu vejo, em boa parte, é uma questão de um êxodo. Eu acho muito difícil uma assimilação da população de Hong Kong como ocorreu com a população chinesa durante a Revolução Cultural, feito por Mao Tse-Tung, que matou uma galera, mas comunistas não falam muito dessa galera, tipo, milhões que morreram, né? Sendo que também, se for considerar que o Mao Tse-Tung fez em questões proporcionais, ele nem matou tanta gente comparando a população inteira da China. O mais perigoso talvez foi o Pol Pot no Camboja, que matou metade da população no Camboja. Ah, mas foi, ele só matou 2 milhões. Sim, de 4 milhões que existiam no Camboja. Mas matemática, lógica, pensamento crítico, não é o forte da esquerda, eles não comentam muito sobre isso, se você for analisar. Então, voltando ao assunto, o que se torna muito importante se notar nessa questão da assimilação cultural do pessoal de Hong Kong, que eu vejo que não vai acontecer de uma forma tão fácil comparada à população chinesa. É simplesmente o fato que a população chinesa, pré-Revolução Comunista, ela tinha uma base neoconfucionista, e essa base permitia com que um Estado autoritário se mantesse no poder. Por exemplo, os imperadores se mantinham no poder pela ideia do mandato divino. Esse mandato divino, quando quebrado, uma dinastia saía do poder, tu tinha épocas de grande revolta, morte, fome, o diabo todo acontecendo, porque tu tinha uma quebra do status quo, quase completo, e levava até revoltas que morriam milhões de pessoas, o que não era grande surpresa, porque a China sempre teve muita população. Então, quando a gente fala ah, morreu um milhão de pessoas aqui, é, porque é tipo tu falar assim, morreu um milhão de pessoas no Brasil. Nossa, é bastante. Mas se tu fala morreu um milhão de pessoas na Bélgica, é um quarto da população que foi embora. Que no Brasil é o quê? Meio por cento. Por aí. Não tô dizendo que morreu um milhão de pessoas, ah, é menos tragédia em tal lugar. Só que se tu for comparar em questões populacionais proporcionais, tu começa a notar o tamanho do que essas mortes representam, em questões percentuais. Obviamente, toda morte é uma tragédia. Então, o que ocorreu nesse tempo é que a complacência a um governo totalitário já existia, que é justamente a complacência do neoconfucionismo. E esse conformismo a essa autoridade centralizada foi só explorada pelo governo chinês e as bases disso foram mudadas nos valores. Tu teve uma transvaloração para um alinhamento comunista, mas grande parte da complacência que eles queriam do povo, do gado, se manteve. Não que os chineses tinham uma educação super formalizada e tudo mais, a maioria era companhia e tudo mais, só que essa mentalidade já existia na população chinesa. Então, o que se torna importante dessa análise? Quando a gente começa a ver a questão de Hong Kong, isso não é um fato. O fato é que a população de Hong Kong, apesar de viver dentro de um estado policial, eles também viviam numa questão de uma ocidentalização da educação deles e da cultura. Isso começou lá por 1911, 1910, por aí, foi quando começaram a formalizar um ensino superior e uma matriz curricular mais focada na estrutura inglesa e não na estrutura tradicional chinesa. E isso fez com que as pessoas de Hong Kong tivessem uma certa precessão por liberdade. O que não quer dizer que elas defendiam liberdade como um todo ou com princípios de impropriedade, mas que você tinha uma questão muito mais próxima de reconhecer liberdade do que alguém que morasse num estado tradicional chinês. O que, então, se torna interessante nessa análise? Pode ser que a tentativa de assimilação da população de Hong Kong, de quem ficar, acabe levando a uma certa nova insurgência dentro da China. Talvez de uma forma que o pessoal não viu antes. Teve muita gente saindo, mas o pessoal que talvez fique saiba como eram os tempos antigos e comece a gerar uma nova chama pra isso. E talvez, dependendo de como vai ser a reação mundial à crise, ao Covid, e de outros vários problemas ligados a isso, né? ligados ao que a China está fazendo, isso pode começar a ganhar mais força, até mesmo investimento externo e tudo mais. Isso quer dizer que, ah, está garantido que o governo chinês caia? Não. É só uma coisa que a gente pode buscar observar, né? E uma das coisas que o pessoal que normalmente consegue extrair informação da China pode começar também a tratar nesse caso de insurgência. Porque a China, pra quem não sabe, é quase que uma caixa fechada que o pessoal não consegue olhar realmente o que tem dentro. Tem muito controle informacional lá. Não só da internet, mas também das relações pessoais das pessoas, né? Tu não pode ter mais de um filho, um monte de coisa. O governo lá é quase onipresente. Então, o que acontece nesse caso? Teve muita gente errando em diagnosticar o negócio. Eu, por um tempo, estava falando que o pessoal, a população de Hong Kong merece liberdade e tudo mais, o que eu volto a defender. Mas eu senti que expressar isso daí ficava de uma forma muito estranha. Porque muita gente não estava prestando atenção nos problemas, e queriam liberdade para Hong Kong. No caso, se fosse fazer isso, teria que ser também contra o governo chinês. Não só o governo chinês, mas o governo de Hong Kong. Boa parte das pessoas não estavam olhando dessa forma. E simplesmente ser uma pessoa que está apoiando isso daí sem essa explicação e sem esse grau de entendimento sobre essa região que é tão complexa quanto as questões que ocorrem aqui, simplesmente levaria a uma defesa de algo falho. Como, por exemplo, o governo de Hong Kong, que foi justamente o perpetuador dessa tomada de poder do governo chinês sobre a região. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é justamente, bem, foi uma falha de duas coisas que o pessoal defende muito no Ocidente, que é desarmamento, democracia, né, e boa parte dessa confusão ocorre justamente porque as instituições democráticas que, teoricamente, deveriam defender o povo, obviamente, defendem os interesses daqueles que estão no poder. Só pra isso. Políticos não são anjos. Quem confia em político, né? Só uma pessoa ingênua ou burra pra caralho vai defender um político achando que ele vai conseguir realmente mudar o mundo pela própria vontade. Ainda mais num sistema feito como uma democracia, onde nenhuma parte de uma democracia tem tanto poder de decisão quanto um rei, mas se tu juntar todas as partes é um dos estados mais poderosos em questão de autoridade sobre o indivíduo que tu conseguia imaginar porque se tu disser o coletivo está comigo, a maioria está comigo, tu impõe qualquer coisa contra o indivíduo e o pessoal vai ficar subserviente a isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o pessoal veio marina no banho-maria por um tempo, não tinha acesso a armas, armas eram muito perigosas, não tô dizendo que tipo, nossa, daí Hong Kong iria fazer uma revolução armada, ia derrubar o governo chinês e instalar uma grande república livre. Não, não é isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, no momento que tu não tem um armamento, a atuação da polícia de Hong Kong se torna ultra efetiva porque quem vai ter armas ali? A polícia e criminosos. No momento que a população não estava armada, não conseguiram resistir nem a polícia da própria região. Isso se torna muito perigoso. Tu também começa a criar esse certo, digamos, elitismo porque o acesso aos instrumentos que igualam a força entre os homens, armas, era restrito. Então, boa parte das pessoas não comentou sobre isso, não notou isso e tiveram a falsa impressão que Hong Kong era um lugar onde, digamos, tem algum modelo de sociedade livre, no sentido libertário da palavra. Não. Tu tinha um autocontrole. Detalhe que o controle sobre a economia não era tão alto. Só isso. E em diversos lugares escrito tem o mesmo. O pessoal é bem livre para fazer negócios, mas o autoritarismo está sempre ali na porta, sempre esperando porque o pessoal não é armado. Tu pode ver isso em outros lugares como Austrália, Nova Zelândia, e assim vai. Então, isso que é o grande problema se você for analisar e o que Hong Kong nos ensina. Justamente a falta do acesso às armas, a falta do armamento, fazer com que não houvesse uma defesa, não houvesse a possibilidade de segurar o que a liberdade representa para as pessoas, porque não tinha uma forma de vigiar isso. Tu podia ficar observando, mas não conseguia fazer uma vigia, não poderia proteger de qualquer ameaça, tanto interna quanto externa. Hong Kong está caindo por isso. Então, foi uma falha de instituições, principalmente na confiança, a democracia, no Estado e no desarmamento, para manter a paz. que criou um Estado policial que então foi solapado pelo governo chinês. Nenhuma grande surpresa. Ah, Foro, você defendeu. É, até eu notar o real problema, não adiantaria defender. Já foi condenado desde o início. Se quisesse fazer qualquer mudança, essa mudança teria que ser feita muito tempo antes, né? E não seria, digamos, ah, elegendo o político certo em Hong Kong poderia ter evitado isso. No máximo, poderia ter talvez atrasado um pouquinho. porque quando se trata da expansão do Estado sobre as suas liberdades, o Estado, como sempre, acha um jeito de destruir qualquer coisa que te proteja. Então, água morra abaixo, forro morra acima, e Estado querendo regular, nada segura. Por esse vídeo é isso. Até mais. Tchau. Tchau.